Música Eu fui tentar gravar, só que o meu salão deu uma travada monstra Tem monstra mesmo? Aí saiu da câmera Gente eu peguei salatinha Salatinha que dá muita raiva É biscoito velho É muito gostoso Vem aqui né, onde está a imaginação Eu vou botar comigo com a figurinha, como eu tenho um de caderno Aí fiquei assim, eu botei E aqui tem, pera Aqui temos, ele é os cabreços E assim temos os acessórios de todas as minhas bonecas Olha, as minhas bonecas da Barbie Bolsa, não tá aqui porque eu botei no clube Aqui vai, é o acessórios Aqui tem, principalmente, uma bolsa de bolsa Isso vai ser da Coca-Cola Aqui é tudo que eu tenho E essa latinha vem... Ela não vem com figurinha, tá gente? Tá aqui, peraí Esse negócio aqui veio com o shampoo da nossa rainha, né? É muito cheiroso, gente Ela acaba com a tinta de cabelo E é muito bom Aí as mais legais, cada uma, a Dracula, a Franklin e a Claudine eu deixei Só tirei uma nota Aqui era a heroinha Aqui era um óculos Aqui era o nome da Guia E é muito bonitinho Aí eu deixo aqui dentro Porque eu não tenho coragem de usar minhas figurinhas Sinceramente Não tenho coragem Nenhuma Certo Primeiro vamos começar pela minha primeira Monster High Porque esse vídeo eu tô falando sobre minhas Monster High Não quero que ele fique muito grande Essa aqui é a Claudia, como vocês conhecem Filha de uma múmen Então praticamente ela foi egípcia Então ela é uma egípcia É muito bonitinho Esse desenho aqui também podia ser uma pedrinha Aí ela fica muito bonitinho A primeira primeira Monster High Ela não veio com essa calça, tá gente? Essa calça é o Pereta Que eu vou mostrar E ela só veio com o vestido e o sapato E uns acessorinhos Né? E ela é da sangueteria E eu não gostei Daquele negócio que vem Pra quem conhece essa coisa dessa sangueteria Vem que eles tem um cachorzinho Aí que bota os negocinhos Mas eu não gostei daqui Aí eu joguei fora Só porque eu gostei de me diga E ela é muito bonitinha Ela foi minha primeira Moça High Ela foi minha primeira que tá em último estado Ela só tá me escrevendo aqui Ela tá em último estado, velho Não sei como, mas eu tenho em último estado Só aqui que soltou, né? Porque aqui tá soltando essa pastinha aqui Solta E ela, eu não fiz bruxo Eu não cortei o vestido da outra, gente Aqui eu botei pra dentro Tá vendo? Eu botei pra dentro Aí como se fosse praticamente um top Alguma coisa do gênero Pra ficar mais bonitinha Aí eu tava aparecendo como se fosse Isso é uma amazona Só que meio Negócio de moda E esse é o cabelo dela Eu achei a mecha dela Da... 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 Eu não achei a florzinha A florzinha que eu tô indo pra curando Mas eu não sei o que tá E aqui eu deixei aqui Porque o aranjo virou bem Aí eu não quero tirar as mechas E elas duas foram uma ótima dupla Porque aqui Ela é rainha no filme Na minha mulher Ela é rainha-unicórnio Ela, que é ópatra Que é ópatra Ela gosta do chique E ela é uma rainha chique Só que ela também tem enxado Então A gente tá de um ótimo conjunto Foi por isso que eu troquei Com a El Uhum E essa aqui Foi minha primeira mocerraia Eu ganhei num dia bem aleatório Com mãe Foi minha mãe compor Eu não fui Porque ela foi na faculdade Aí passou pelo shopping Aí eu a trouxe com meu irmão Ela custou Acho que foi 50 Ou foi 40 Né? Porque assim Quando tá na oferta As mocerraias baixam pra cacete Aí fica até É uns 30 reais Eu não fui no cerraio Então Ficou muito barato Eu acho que ela tá A promoção E a seguinte Foi a Abby A Abby Ela é Ai gente E a Cleo É da Conceitação bateria Não sei se eu falei Essa daqui É da coleção É Aula de artes Ela tinha o brinco Só que eu não gosto de tirar Porque fica muito Eu tiro mais um cone Quando eu vou lavar Do boneco Ela Meio com esse sapatinho Bem bonitinho Uma bota Uma bota plataforma Não tem aquele salto É plataforma Quando é assim É plataforma Quando é salto mesmo Aí ela já é salto alto É bonitinho Ela vem com Esse vestidinho É muito fofinho Porque vem veludo É de veludinho É muito legal E eu gosto dela Porque assim Se você bota uma franja Assim Parece que ela fica Fica parecendo Que é uma Barbie Só que Aduzinha Ela fica parecendo Que essa fica mais sexy Ou fica mais Assim Tímidazinha Sabe Que nem a dos Incríveis Que essa chufinha Não conhece Botando A parte do cabelo Para cobrir Aqui Ela fica muito linda E eu não gosto muito Desse suporte Porque esse suporte Já vem assim Frouxinho Entende Aí eu não gosto muito De ele Mas eu tenho que botar Ui Bora Caixa Pronto É que eu tô com uma mão Tá gente É por isso que eu tô assim E aí é muito bonitinho E aí o cabelo dela tá assim Porque eu fiz trancinha Nela Entendeu Só que não ficou Daquele Muito bom Como Horrível Aí eu tirei hoje Né E a Talvez ganha um carval Eu vou deixar nos comentários Talvez Talvez eu ganhe uns três Espera aí Eu acho que só ganho Acho que três carvalhos mesmo Que é um americano Hum E dois da Max of Flex Que eu quero muito achar Né E eu não sei aqui Eu quero que a gente A gente não vai ter mim Tá gente Aí Né O Apaluzan Dois vai ficar Para as irmãs Né Não irmãs Vai ficar para as Levas da raia Né Pra não Vai ter dinheiro Né E ela talvez Fique com a Nova Que é da carruagem Talvez Talvez Se vai ficar com a carruagem Fechou Véio Aí eu só tenho que Só comprar os carvalhos Das professoras Né As professoras São É o A Lui E a Barbie E a E a 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 Terceira Foi a Operata A tanto a gente ela fez uma múmia ela que a filha do iete e essa aqui é filha do fantasma na obra até o filme dele e a mulher tinha uma máscara e disse mas eu acho que deixei no closet a gente já é ver com acessórios tá só assim tá aqui agora foram todos os concursos a ver com esse cinto só que eu não boto muito mas eu gosto de cinto só não gosto muito assim de usar toda hora era assim que é muito bonitinho é de gênero vai até fazer coroa ver se você não tá assim botar assim e também a ver com esse óculos super massa parece de corrida ou quando você vai botar a ferrar o casco é muito bonitinho cabe em qualquer no serraio mesmo na barra e é muito bonitinho cadê humm sei ué aqui da ever humm boa amiga velho cadê e a gente vai dar aqui um corte rapidinho ah não aqui achei xixi e é que eu sou mais um da opereta isso é que eu que faço tá gente eu falo se você quiser ver assim de tutorial alguma coisa assim vocês nem focam ver se eu consigo deixar a câmera num dazinho só aí eu faço os tutoriais você tem que falar e é que eu sou lá da opereta eu desenhei aqui na caninha é cada jeito né da clé eu boto uma pirâmide dela eu botei basicamente gelo essa aqui eu botei é isso daqui é notas musicais com capa de fundo só que eu fiz tudo com o endrocor velho sério isso aqui eu tenho que pintar com lápis mas o negócio era muito lumbizinho aí não deu e aqui eu fiz lápis assim é lápis assim certo voltando para a opereta a opereta eu também não faço ideia quando eu ganhei ela mas que eu sabe eu ganhei ela num dia bem aleatório mesmo que nem a cléu ela foi um dia bem aleatório velho mas ela é bonita você tem aí eu cabelo ela é a vocês devem saber olha o cabelo E ai pacotou ro-ro olha olha o ro-ro preto ou branco preto e vermelho preto e vermelho olha né igualzinho ela tá aqui e a calça que ela tá usando é dela eu vou trocar uma coisa para falar dela até agora nada aí ela vem com isso aqui ó a roupa dela o estilo dela é baseado na frankstein porque eu comprei essa aqui é uma coisa muito louca é um filme é muito legal a minha presidência que manda um pedaço é a principal é a minha preferida porque eu amo gato eu amo felino eu amo gato é essa cara é uma fofura eu acho que o rosto dele é muito fofinho velho mas se ela tiver com o olho redondinho vai ficar uma fofura dele aí também é uma co-beneficiado né ao contrário do azul e do rosa ela é preta e eu amo gato preto uma coisa bem curiosa aqui nesse lado aqui é rosa nesse outro aqui é roxinho é muito legal o papel dela é bem lindo é bonito que ficasse bagunçada às vezes né porque é assim ela é bonitinha tem o papel rosa ela vem com o azul, com essa luva que vem até aqui até o eu gostei o nome do que ela quiser eu esqueci é é fica bonitinho a roupinha dela é muito bonita né é muito fera e o sapato dela ou o sapato bonito ou o sapato bonito sério e é muito massa porque nessas monedas aqui você pode usar uns carvales com até mesmo salto porque assim o salto delas é grande porque cabe direitinho na misto que é na um negócio que você bota perto do cavalo do pé então aí fica perfeitinho aí fica marcando aqui ó aí fica marcando aqui e fica bem fera mesmo e também ela vem com luva né e é muito bonitinha velho e agora essa mãozinha parece que ela tá pegando a mão velho e também é uma gata eu amo gato meu nariz dela é muito bonitinho e eu amo gato e lógico eu amo que eu vou dar pra esse papo que tá com minha boneca meu cavalo preferido né que é o da Uri né eu amo ela ela é a minha que eu preferido daça e também ela é muito especial porque eu ganhei ela no meu aniversário de 12 anos então não se preocupe porque eu tenho 12 anos e ganho muito dinheiro mas ninguém não a calma dela tá assim minha porque eu passei creme e vocês sabem eu passei o da seda né só que aqui não dá muito certo né aí fica muito bonitinho aí eu fiz trans e é porque tá sendo separadinho e aqui não tem como fazer nada né porque eu não tenho um elástico e aqui eu vou dar uma franjinha né e a minha é a preferidaça porque assim é uma cor bem diferente é uma cor bem bonita hum dono